E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. O vídeo de hoje é para agradecer a todos os nossos inscritos. 2018 foi muito top, 2019 vai começar ainda com força total. Muito obrigado a todos que comentam, que escrevem no nosso canal, que assistem nossos vídeos e acompanhem a gente no Instagram. Valeu galera, fique um pouco o que rolou em 2018 e um feliz 2019 a todos. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintenモ Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, 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 tchau Up in the air, I want you to Come, 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 come Like you trying to get stuck in it Gotta get it, uh Up in the air Up in the air I want you to jump Like you trying to get stuck in the air If you feeling so late and don't care Shorty beatin' a face in the mirror Up in the air, I want you to Chump, 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 chump Up in the air, I want you to Chump Transcrição e Legendas por Quintena Coelho